uma pessoa com mais de 60 anos. É por isso que é tão importante você cuidar de você em todas as etapas de sua vida e avaliar o melhor momento para expandir, reinventar-se e se descobrir a partir da sua sabedoria e experiência. Se isso chamou a sua atenção, conheça o novo programa da Sicredi Alto Uruguai. Sicredi Longevidade. Hoje, chegou a sua vez de se conectar, de comemorar e de celebrar a vida. Esteja conosco nesta jornada. Você é nosso convidado especial. Sicredi Longevidade. Compartilhando experiências, alimentando sabedoria. O Rodrigo, também colaborador da Sicredi Alto Uruguai. Uma salvação especial à nossa presidente Angelita Marisa Cadoná, que nos acompanha, e a todos os associados e associadas que estão nesta live e todas as pessoas que estão nas suas casas, seus lares, aonde estiverem, nos acompanhando. A partir de hoje e pelos próximos meses, nós estaremos com você, falando sobre diversos temas no programa Sicredi Longevidade da Sicredi Alto Uruguai. Fernando, precisamos também dar um alô todo especial aos nossos colegas e embaixadores do programa Sicredi Longevidade. Também aos demais colegas da nossa cooperativa que estão nos assistindo neste momento. Lembrando a todos que este nosso encontro terá transmissão também em Libras. Neste momento especial, eu convido para deixar uma mensagem e abrir oficialmente o programa Sicredi Longevidade à presidente Angelita Marisa Cadoná. Presidenta Angelita, seja muito bem-vinda. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais da Sicredi Alto Uruguai. É um prazer estar novamente aqui compartilhando com vocês as celebrações dos 40 anos da nossa cooperativa. Nossa cooperativa aqui conta com mais de 94 mil associados distribuídos nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, dentro da nossa região de atuação. E dentro dessas celebrações dos 40 anos da cooperativa, uma das iniciativas é o lançamento do programa Longevidade. Esse programa que ele é direcionado ao público. Pois é, pessoal, isso aí. Estamos aqui, então, né, Fernando, para o lançamento dessa live tão especial, tão aguardada para o dia de hoje e que vai ter uma participação muito especial, né? da nossa presidenta Angelita, que estamos resolvendo um pequeno probleminha técnico. Em breve ela estará já fazendo a abertura oficial do programa Sicredi Longevidade. Presidenta Angelita, fala um pouquinho, vamos ver se retornamos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rodrigo. Nos escutam bem? Perfeito, perfeito. Ótimo. Bom, pessoal, muito obrigada a vocês que nos acompanham em mais essa live. Uma saudação especial também aos nossos conselheiros, aos nossos coordenadores de núcleo, os nossos mais de 94 mil associados distribuídos nos três estados onde nós atuamos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Este ano comemoramos 40 anos de história. E uma das iniciativas das celebrações desses 40 anos é o lançamento do programa Longevidade Sicredi, que é um programa direcionado ao público da melhor idade. Um público, um programa direcionado para a família. O que tem como propósito valorizar a essência, valorizar os valores do ser humano, os valores de família. Estimular o diálogo, estimular a valorização do legado das pessoas. Então, este é o lançamento nesta noite desse programa. E, Rodrigo, quem que a gente vai contar? Hoje é um dia muito especial. A gente vai contar com um convidado muito especial, não vamos? Com certeza, Angelita. Hoje nós temos uma presença de uma pessoa muito especial que vai estar conosco. Ele que já foi engenheiro e hoje se tornou um fenômeno nas redes sociais e nos palcos. Ele é inspirado nos descendentes italianos, de áreas rurais. Ele é o personagem do Eduardo Gustavo. Mas todo mundo o conhece como o Badinho Colono. Seus vídeos viralizaram na internet e ele acumula hoje mais de 3 bilhões de visualizações. Fora também os compartilhamentos de suas produções no WhatsApp, em grupos de família, na firma, na faculdade e outros grupos de WhatsApp. Pelos palcos, realiza uma média de 20 a 30 apresentações por mês. Um sucesso. Um sucesso. É um fenômeno. Badinho, seja bem-vindo a Sicredi Alto Uruguai. Boa noite, tudo bem? E aí, meu querido? Boa noite. Bom, firme. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pela oportunidade e pelo convite de estar aqui hoje conversando com vocês, com esse povo de casa maravilhoso aí que nos acompanha também. Muito feliz de preparar até polenta, salame, torresmo, banquete, banquete para nós aí. Badinho, o programa Longevidade é uma homenagem aos nossos sócios fundadores. Pelos 40 anos da cooperativa. E um prazer ter você aqui conosco nessa noite. Pois é, muito legal, né? 40 anos de existência não é para qualquer um. Acho que é uma história construída com muito trabalho, muita dedicação. Como vocês falaram, eu estou nesse ramo do humor aí. Fazem 6 a 7 anos, vai fazer agora. E já é uma muita coisa, a gente já passou por muita coisa, já foi para muito lugar. Imagina 40 anos, quantas histórias não se confundem com a do Cicred, né? É verdade. É muito feliz mesmo em poder compartilhar, né? E anunciar também aqui, para quem ainda não sabia, da nossa parceria, né? Firmada mais do que nunca e eu acho que vai trazer muitos frutos para todo mundo aí. E hoje estar aqui, poder levar alegria para essas pessoas, nós poder ter um papo mais distraído. É muito bacana. Quando me falaram do intuito do programa Longevidade, eu falei, não tem como dar errado. Vai dar certo, porque é muito bacana mesmo. Que legal. Mas eu vou te deixar aí com essa minilada, essa gurizada, e eu vou trocar umas mudas de orquídeas com a Dona Maria. Vai, vai, vai lá. Tudo bom, obrigado. Fique com Deus. Que é um torredo que eu vou pegar aqui. Tu não come, tu é fit, né? Daí é bonito, deixa pra tu nós comer, né? Gente, bom demais estar aqui. O Badinho, a prosa é com nós agora, né? É mais que a presidência. Não sabe ficar, fica tranquilo, relax, tu tá bem? Não, tô bem, tô bem. Eu não vou te incomodar hoje, eu sei que todo mundo, eu sei que todo mundo se crede ao turuguai e deve estar em casa pedindo assim, incomoda o Fernando, incomoda o Fernando. Mas eu tô querendo contigo hoje. Não, tu me prometeu que hoje ia ser um terror essa live. Eu já entrei apavorado, né? Então vamos tentar se ajustar. Não preciso, não preciso. Mas antes de nós começar a prosear, eu já queria deixar um recado aí, deixar pros associados, quem está nos acompanhando, se quiser fazer uma perguntinha pra colocar você aí na... Na parede, né? Na parede, então que... Manda pergunta pra nós aí, tu que tá em casa assistindo. Seja muito bem-vindo a essa live do lançamento do programa Longevidade. Comenta aí aqui embaixo no chat aí da onde tu tá assistindo a nós. Comenta se tu é colaborador, se tu é cooperado do Cicred, aí que nós queremos saber. Se tiver alguma pergunta pra fazer, pra mim parece que a dona Maria vai vir também. Boatos, mais línguas me contaram. Eu vou escutar aí. Será que ela veio ou não? Olha, eu não sei, depende do meu pai, né? Porque é ele que tem que se virar. Se ela não vir, também tem que ver com o meu pai. Seu Lúcio, então será? Seu Lúcio. Se o meu culpado é ele. Mano. Comenta aí pra nós da onde tu tá assistindo essa live daqui um pouquinho. Nós vamos fazer uma pose bem legal pra vocês tirarem uma foto. Então deixa o celularzinho de lado aí pra vocês tirarem uma foto e marcar a nós. Fizemos um passeio muito legal hoje, né? Nossa senhora parecida. Eu vou admitir aqui em rede nacional, o que eu já conversava hoje à tarde com meus companheiros aqui, que eu tinha passado várias vezes por Ametista do Sul, né? De passada pra fazer show em Frederico, pra ir pros outros lados. E eu nunca tinha parado, entrado ali, visitamos a igreja, visitamos a loja lá das pedras, que eu esqueci o nome agora. Como é que era? Lá em Ametista, né? É, mas vamos fazer uma propagandinha da leve? Como é que era? A nome da loja que eu esqueci? LP. LP, visitamos a LP lá. Visitamos a LP. Depois a gente foi conhecer as mina, né? As mina, pelo amor de Deus, se minha mulher tá assistindo em casa, ela vai pensar que eu fui visitar as mina, que é outras mulheres. Não é, é as mina de estourar coisa lá. Então, só pra vocês ficarem sabendo. Conta daquela hora que... Não, eu tenho que falar, porque depois que eu chego em casa e eu apanho, não é vocês que apanham. Não é vocês, tá? Conta daquela hora que tu ficou assustado, que terminou a luz. Sim, também. Eu não sei se vocês já conhecem a região aqui da Ametista, e toda a região onde tem os garimpos ali. Inclusive, tem garimpos que tem atividade. Se tu não conhece, vem conhecer, que é um negócio muito, muito, muito bacana. Aí, do nada, nós andando com o jiriquinho lá, o cara pega e me apaga as luzes no meio do túnel lá. Eu digo, ó, tu tá ficando louco? Tu acha que eu vou morrer aqui nesse momento? Daí, o cara ligou as luzes, mas dá um medo. Dá um medo. Mas é muito, muito massa. Eu postei lá no meu Instagram, se tu tá assistindo nós e ainda não segue o Badinho no Instagram, vai lá e segue nós, que tá tudo postado lá nos stories, lá mostrando como é que é a pedra antes dos caras achar lá. Vai lá. O Badinho, me diz uma coisa, assim, tem sempre aquele dia tradicional de vir pra cidade, né? Que é já praxe lá do colono. E aí, conta o que que acontece nesse dia quando ele vem pra cidade, que ele vem na cooperativa, que ele vem no comércio. Como é que funciona isso aí? É o dia que chove, vai pra cidade, porque não consegue fazer nada na colônia, ele vai pra cidade. Aí ele vai no Cicred, né? Cara, tem coisa que vocês vão poder me ajudar. E quem tá em casa aí que trabalha no Cicred vai saber. Não, quem trabalha. Então, associado, ó. Por favor, vamos cortar a alimentação do pessoal aqui da bancada, por favor. Isso aí. Ô, será que prepararam um chá pra mim? Que eu sempre tomava chá na live, que eu... Eu fico muito, sabe, o chá me acalma. Eu tomava um chá da Dona Maria. Tu tá em casa e assistia nossas lives, sabe que o chá me acalmava, né? Mas tudo bem, depois nós preparemos um chazinho pra mim. Não, mas é o dia do cara fazer rancho, ir na farmácia, né? É aquele dia do cara ir na cooperativa. Tanto no Cicred, quanto na cooperativa lá dos cereais, né? Na pecuária. Na pecuária dos cereais. Pra ele ir lá, pra ele saber das fofocas da região, pra ver dos preços. E eu não sei. Se tu tá em casa assistindo nós aí, se tu tem alguma história engraçada que aconteceu contigo, quando tu foi em alguma agência do Cicred, comenta aí no chat pra nós, que nós queremos saber, o que o pessoal vai tá olhando, vai contar pra nós aqui depois. Comenta aí. Mas tem coisa que acontece toda vez que o pessoal vai no Cicred, né? Tipo assim, ó. Não pode falar. Não, pode falar. Eu fiz uma anotação pra mim não esquecer de tudo. De coisa que acontece quando... Pra começar, né? Pra começar a história. Pra começar. O que que acontece? Tem uma diferença grandiosa entre o agricultor e no Cicred e o colono. Por quê? Porque o agricultor, o agricultor, ele vai no Cicred pra ver dos investimentos dele. Que ele tem investimento no Cicred. Colono vai no Cicred pra quê? Pra ver os financiamentos dele. Porque o colono tem dívida. Tu entendeu? É assim. É ou não é verdade? Vocês não concordam? Chega de comer os dois. Faz favor. Não, ó pessoal. Vamos te respeitar aqui, ó. Vamos te dar o santo do respeito, ó. Sério? Virou o que? Isso que virou bagunça. Uma live é... É janta? Pede um X pro Pia, tava amarrado? Não, o cara falando coisa séria. Cadê sua participação? É mijada. Você como apresentador disso aqui tá sendo mijado em rede nacional. É que tinha as assembleias. A gente não pode... A gente não pode emitir. Não, não. Essa deixa eu explicar. Ele tava preocupado. Ele tava preocupado se ele aguentar depois da live. Não vai aguentar, não. É que tinha as assembleias antes, né? Que antes da pandemia, agora não tem. Aí tinha a assembleia e depois tinha a janta. Eu já tenho... É que ele tá pra janta. Já que não tem a assembleia e tu tá falando, né? Eu tô indo pra janta. Não. Mas é verdade. Tem... Ó, época que dá revertério nos bancos. No Cicred. Quando o pessoal vai receber o cheque do leite, né? Quando tem que fazer os custeios, né? É um alvoroço, é tendel, é criança correndo, é a nona junto. Aí os colonos vão entrar na porta giratória. Daí de lá a pouco o tranca porque não passa o prego que tem no chinelo. E daí vira um escarcel e é o nenê passando o picolé nos vidros da agência. E é um... Não. Gente. É só por Deus. O que mais que eu anotei aqui, ó? Claro que vai cedo, né? Pra depois ir no mercado, né? Primeiro no Cicred e depois ir no mercado. Ah, outra coisa que acontece muito... Vai pra cá? Ah, desculpa, Jorge. Ó, outra coisa que acontece muito, que agora eu esqueci o que... Ah, é que nunca querem pedir... Os colonos, eles não querem pedir pro vizinho avalizar eles. Porque depois eles têm que avalizar o vizinho. É ou não é verdade? Vocês que estão em casa me sentindo, ó. É uma folia. E daí se o cara avaliza o vizinho, sem contar pra mulher, a mulher já fica louca. Porque eu te disse que ele não cuida da lavoura dele e tu vai lá me avalizar ele. Eu quero ver tu pagar as dívidas. Já vira tendeu. Folia, gritei, gritei. Vamos ver o que mais que eu anotei aqui, ó. Ahn... Ahn... Eu duvido que nunca pediram um brinde pra vocês. Papel de mesa, copo pras festas de comunidade, guardanapo, ó. Eu era o cara que eu ficava nas festas de comunidade rasgando, ó, o papel das mesas. Vocês não pegavam o palito e ficavam furando o papel das mesas, assim, ó. É ou não é verdade? É verdade. Concorda comigo? Sim, senhor. O que mais? O que mais que nós temos pra conversar? Vai, tu que tá em casa aí, comenta pra nós situações que acontecem quando o colono vai pra cidade, quando vai no Cicredi. Tu já ficou emperrado na porta lá do Cicredi por causa dos pregos no chinelo? Duvido que não. O que mais? Diz uma coisa. Duas. A casa do colono. O que que tem? Nossa, a casa do colono é totalmente diferente do pessoal da cidade. Totalmente diferente. Não sei se você já percebeu isso. Por quê? Porque tu entra na casa do pessoal da cidade, cara, as coisas combinam, velho. O freezer combina com a geladeira, tá? Que combina com o micro-ondas, que combina com o forno elétrico, que é de embutir. Tu chegou na casa de um colono, ó, a primeira coisa que tem é uma samambaia plantada dentro de uma lata de tinta pendurada na área, na sala. Tu entrou na sala da casa do colono, o que que tem? Tem um quadro desses aqui, ó. Corta pra mim, nenê. Tá pegando eu aqui, ó. Tem um quadro desses aqui, ó. Que tu levanta de noite pra mijar, parece que a nona que tá aqui, ó, que ela fica te olhando, sabe? Que ela faz assim, ó. Não, tu levanta pra mijar, tu se caga. Não tem como não dar da medo, ó. Quem que falou? Podiam ter uma lembrancinha melhor. Olha se não parece que ela tá te cuidando, ó. Olha lá, ó. 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 Ô, Bandim, será que essa rica joia teria um espacinho ali ou não? Não, né? Não, né? Melhor deixa, né? Ó, eu quero fazer um teste com você de casa. Eu quero fazer um teste. Eu quero fazer um teste com você de casa pra saber se a tua casa... É, se afoguei com o chocolate. Pra saber se a tua casa é de colono. Então, presta atenção e vai respondendo no chat aí pra saber se a tua casa é de colono. Coisas que tem em toda casa é de colono. Em cima da geladeira tem remédio, ó. Na casa de vocês tem? Tem. Então, vamos lá. Jogo de pote plástico pintado com aquelas florzinhas, sabe? Que vai do maior pro menor. Que quando vem as piazadinhas, tu bota em cima da cadeira pra sentar pra eles ficarem na altura da mesa, sabe? Você tem na casa de vocês é de colono. Compota de fruta e vidro de pepino em conserva, que tu que fez. Tá. Vamos ver. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma das mais clássicas que toda casa de colono tem. Uma sacola cheia de sacola. Tem na casa de vocês? É muito coisa de colono. O Nenê me trouxe o chá. Me dá meu chazinho aqui, ó. Só tremer também. Fica à vontade. Tô tudo tremendo hoje aqui, gente. Ó, chazinho, ó. Até o final dessa live vamos revelar o que é o chá. Vamos ver. Vai respondendo pra nós aí se tem na tua casa ou se não tem. Se o som tá muito alto eu baixo aqui. É baixo o volume um pouquinho. Obrigado. Um quadro da Sagrada Família ou da Santa Ceia. Tem que ter. Filtro de água. Espera aí. Espera aí só um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô falando. Calma. Calma. Tem que ter um filtro desses marrom aqui, ó. E ó, tem até uns crochêzinhos da nona, ó. A nona não tem... Podiam ter esvaziado o filtro pra me encarregar, né? Ó, tem até um crochêzinho da nona. Sabe por quê? Porque as nonas não tem limite. Eu consigo largar isso aqui aqui agora? Sim, né? Consigo. Largar aqui do ladinho. Depois nós ajeitemos ele, querido. Vamos ver o que mais. O que mais que tem na casa de todo colono. Tem que ter um chinelo pras visitas. Na verdade, o chinelo e o colono, ele tem uma relação muito forte. Por quê? Porque o colono normalmente tem dois chinelos. O de dentro de casa e o de fora de casa. Tem? Tem que ter dois chinelos sempre. E tem que ter mais um que tá no banheiro pra todo mundo tomar banho. Que é o chinelo que ele era de dentro de casa. Que ele não chegou aí pra fora de casa. Ele andou dentro de casa e depois ele foi pro banheiro. Que é um havaiano roxo normalmente. Vamos ver o que mais. Tem que ter um caderninho com ramal. Tem que ter. Que tinha telefoninho, tem um caderninho com ramal. Tem na tua casa? Tem? O que mais? Uma foto da propriedade. Essa aqui, ó. Nossa Senhora. Uma foto da propriedade tirada de avião. Toda casa de colono raiz tem que ter uma foto da propriedade. E tem um negócio que eu constatei. Que é a coisa mais de colono que existe na face da terra do mundo. Vamos ver se vocês são colono raiz de verdade. Pra vocês concordarem comigo. Se na casa de vocês não tiveram, vocês não são colono de verdade. Que é o estalheiro. Marcado com esmalte. Que é pra quando tem as festas, sabe? Que a nona diz, eu vou marcar os meus pras vizinhas não roubarem. Quem que vai querer os teus taillers? Ninguém! E os pratos também. Os pratos. Marca tudo. Os duralex aqueles ruins que odia. Ninguém quer lá. Ai. Mas tem também aquele... Tem os pratos. Tem o... Ganha aquele jogo de... Ganha no casamento, sabe? Sim. A mãe guarda tudo. Guarda tudo. Daí depois vai pra nona. Que a nona vai pra bisnona. Quer dizer, da bisnona pra nona, pra filha. Vai passando. Se quebrar, ela não é uma morte, né? Esse também. Esse é de raiz? Mas claro que é raiz. Eu vou comer mais um torrento. Vamos conversando aí. O que mais tem pra bonais pra piar? Viu, Edinho? Ah. Olha só. Agora, a gente tá chegando numa data que é muito comemorada, né? E conta pra nós aí, assim, qual que seria, na tua opinião, o condono ideal pra se namorar hoje em dia? Aquele cara assim sabe que chega aí e arrasa. Calma, calma. Calma, calma. Tá casado? Não é? Se eu mereci. Quantos anos? Casado? 19 anos. De casado? De casado. Se tivesse matado, alguém tava livre já. É? Sim. É verdade? Três filhos. Três filhos, como é que é o nome? A Bárbara, o Lorenzo e o Enzo. Criativo é você, Enzo e Lorenzo? Isso aí. Não, e olha só. Um é o Lorenzo José e o outro é o Enzo José. Ah, mais criativo ainda. Nossa senhora. Você é o pai da criatividade. Você não merecia ter escolhido o nome dos teus filhos. Sério. E você, meu jovem? Bem casado. Casado? Como é que ela tá o mesmo? Vanessa. Não, tu tinha me falado de outra hoje. Ah, não. Ah, o vídeo que tu gravou, vai pra Vanessa. A moreninha aquela que não tava contigo. Tu sabe que eu te falei que ela era loira. A moreninha que tava contigo na farmácia, não é essa aí? Que tava com o teste de gravidez na mão? Não é essa aí? Ela não merece isso. Tânia, não? É, vai nessa. Tá, mas a morena da farmácia que tava com o teste de gravidez na mão positivo. Era a tua amiga. Ah, não. Por que que tá vermelho, ó? Bem, não te ataca e não se mexe na cadeira. Isso é longevidade, gente. Longevidade é ajudar as famílias, assim, a manter um casamento. Eu quero... Será que vai ter que ter deneado aquela criança ali? Primeiro dia que eu te conheço, primeiro dia que eu te odeio. Ó, mas peraí, peraí, que tá ficando complicada a história. Começamos a mentir demais. Vamos reforçar aí. Quem quiser fazer pergunta, vai no chat, porque pode fazer que o Badinho responda. Vai ter, Badinho responde hoje. Nem existe esse quadro, vamos criar aqui agora. Não, mas é verdade. Eu comento muito da importância de nós tirar um momento da nossa vida pra nós dar a risada. Independente do que e quando for. Tirem esse tempo pra vocês. Façam alguma atividade que vos traga o prazer, que seja a válvula de escape da semana. A gente sabe que cada vez mais a vida tá corrida, né? Que às vezes a gente precisa tirar o pé e dar uma desacelerada. No meu caso é o contrário. Que chega no sábado eu tenho que ir acelerar, né? Mas tenha uma atividade que seja a válvula de escape de vocês. Tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta de correr, de ir na academia, de pedalar. Mas tenha uma atividade pra isso. Óbvio que com todos os cuidados possíveis aí. Mas tem como nós praticar isso que libera a endorfina, que tanto fala da importância. E que nos traz essa felicidade. Então, tenha um esporte. Se tu não souber qual esporte, escolher anda de moto que eu garanto o tirão. Porque assim, a moto, a minha mulher não gosta que eu ande moto. Eu acho que toda mulher deveria apoiar o marido a andar de moto. Sabe por quê? Porque o que acontece? O cara não vai ter dinheiro pra gastar com outras coisas. Vai gastar tudo na moto. Inclusive com um presente pra ela. Tá dando problema, né? Nas compras de mercado livre, vocês viram? Eu comprei 4, 5 presentes pra minha namorada. Veio só peça de moto. Que estranho. Não sei o que que tá acontecendo. As 4, 5, tu tem 4, 5 motos. Não, é tudo pra mim. Eu quero que tu morre aí só. Mas é nas cidades diferentes, entrega ou num lugar só? Tá tudo igual. Tu viu? Mexeu com a minha... Ó, desde o valor é mais pra vocês, inclusive. Hoje é a agorizada aqui de ametista, de Frederico. Dois, três me mandaram. Vem andar de moto com nós. Deixa eu passar essa pandemia que eu vou vir andar de moto com vocês. Pode deixar pra nós. Comenta aí. Quero saber de você que tá em casa nos assistindo. Qual é a tua atividade que te dá prazer, que tu gosta de fazer final de semana, que te desestressa. O que que tu gosta de fazer? Comenta pra nós aí. Vadim, temos uma pergunta da Lucila. Lucila, eu tenho uma tia que você chama Lucila. Vadim, me diga quando o colono tira férias. Tira férias. O colono não tira férias. Sabe por quê? Porque ele tem medo, ele não sabe com quem deixar os gados, ele não sabe com quem deixar as coisas. É verdade. Quando vai para as águas, porque o colono não vai para as praias, o colono vai para as águas, o que que ele faz? O colono tem muito medo de ser roubado. Ele tem umas técnicas que só os colonos acham que dá certo. Deixar uma luz acesa para o ladrão não entrar. De certo, o ladrão vai chegar lá e vai dizer, tem uma luz acesa, pelo amor de Deus, eu não vou entrar. Rádio ligado. É só para gastar luz, gente. O ladrão vai lá e dá volume no rádio. Ele não vai deixar ele entrar na tua casa. Tem mais perguntas? Não? Então comenta aí, tem alguma pergunta para fazer para nós, manda aí que nós vamos responder e vamos conversar. Quem está participando com nós aí? Vou ler ali. A Luana, a Cristiana, a Fabiana Centenaro, vai dando... Aí, vamos ver quem mais. Dati, Volnei Borba, futebol é um chupito. Joga futebol, Fernando? Eu jogo. É? Na verdade, eu... Você arrasta, vai atrapalhar o jogo. É, na verdade, eu... Você botar um cone no teu lugar é melhor. É, eu digo que jogo. Quem joga comigo diz que eu não jogo. Coitado, porque a primeira live eu estou acabando com ele. E tu, Rodrigo, o que é que a negatividade que tu gosta de fazer que te desestressa, assim? Jogar... Assistir o Inter, assistir o Inter, o cara se mata, homem. Se o cara está... Se o cara está estressado e assiste o Inter, o cara se mata. Tem mais perguntas para nós? Vamos lá. Charles Wickert, qual o presente que o colono dá para a namorada? E qual o presente que o colono quer ganhar no dia dos namorados? Essa aí é boa. Aí vem pergunta, esse dia eu até coloquei lá no meu Instagram pessoal, que tinha um amigo meu que ele não tinha ideia para dar presente para o dia dos namorados. Um amigo meu, não era eu, né? Eu já tinha comprado coisa. Mas essa aí é uma boa. Vou dar alguma sugestão. Olha só, isso aqui é uma live que ela é para solucionar os problemas da tua vida e tu viver mais por causa da longevidade. Olha só. Fui bem, né? Fui bem. Fui bem, obrigado. Ó, sugestões de presente que tu pode dar para a tua namorada. Perfume. Perfume é um perfume, é uma baita sugestão. Um relógio, né? Um relógio, né? Um vale presente. Roupa, calçado. Eu descobri, eu descobri, vocês sabiam uma errada que lingerie é um dos dez presentes mais dados no dia dos namorados? Vocês sabiam disso? Hã? Nossa, vocês estão... Vamos se segurar, pessoal? Sabe o que elas falaram? Que daí o namorado dá lingerie para o namorado, é ele que usa. Não é assim? A vida não é um grústule. Lingerie é uma baita opção. O que mais que eu não falei ainda? Não, obrigado, agora eu te agradeço. O que mais vale presente, eu já falei. Joia. Joia é um baita presente, né? Que tem de tudo que é tipo de valor. Uma coisa que tu pode dar para a tua namorada também é tu não dar desgosto. É um baita presente já, né? Flores. Vamos ver o que o pessoal está comentando. O que o colono faz quando acaba a luz? Grita. Já percebeu que quando acaba a luz tu sempre grita? Está do nada aqui, acaba a luz. Do nada. Daí quando volta a luz tu grita de novo. E daí tu espera o vizinho gritar também. É para ver se faltou lá também. Vamos ver. Adelar está participando com nós. Tânia, guarda. Boa noite, eu estou aqui de Vista Alegre, aqui perto. Oh, minha gente. Bom para vocês. Uma baita, uma dica de presente, um pijama, uma dica de presente boa, né? O que mais? O que deu-se exortar? Já foi. Jusciele D'Alcero. Conta uma história dos seus avós. Cara, na verdade, eu vivi muito pouco, né? Porque quando eu nasci, o pai do meu pai já tinha falecido. Com quatro anos eu perdi a minha avó materna. Aí ficou o meu avô materno e a avó paterna. Com o meu avô, cara, o meu avô era uma figura. O meu avô, parece um Nutella falando, é nono. O meu nono, cara, o meu nono, ele fazia taipa de pedra, cara. Vocês sabiam disso? Hoje em dia eu acho que é uma atividade que nem existe mais, né? Fazer taipa, né, cara? Toda a propriedade do interior, toda tinha uma taipa de pedra. E o meu nono fazia taipa, o nono Davi. E jogava baralho. Cara, ele ficou velho. Ele se recuperou de um câncer antes de falecer. Nossa, meu nono morreu com 89 anos, cara. Será que eu me pergunto isso, né, cara? Nós vamos ter que se esforçar e fazer muita coisa pra nós conseguir. Nós estamos muito estressados, gente. Nós temos que desestressar um pouco, né? Eu foco muito nisso. E o meu nono, ele gostava de jogar baralho. Bisca. 3-7. 5-1. Baralho. Mas o homem... Tá lêbado? Com baralho. Baralho, 5-1. Tu jogava as cartas contra as bochas? Tá, valeu agora, né? Vamos ver o que vai. Alan Carlos Giuliani. Conte sobre os dias de fazer silagem no interior. Nossa senhora. É uma correria. Um gritando. Coisas que é certo que vai acontecer no dia de fazer silagem. Faltar lona. Faltar lona. Tu pode ter certeza. Tu pode comprar 150 mil metros de lona. Que no dia que tu fizer silagem, vai faltar lona. Pode ter certeza. Badim conta uma história de lobisomem. É só não dançar na quaresma que não tem lobisomem. Senão te cresce o rabo. Roberta. Badim. É verdade que você se apaixonou pela tua namorada por causa do pé dela? Caco de amor, porque a bicha tem um pé 40. N Pazuki Pesotto. Muito legal de lingerie de presente para a namorada. Fala, Badim. De feliz Antônio Prado. E os dias de fazer melado? Os dias de fazer melado é outro dia que sempre falta alguma coisa. É que nem carnear porco, né? Quando tu mata porco, o que vai faltar? Não. Quando tu mata porco. A tripa lá para fazer salando. E quando tu mata porco. Tu matou porco? Não. Sim. Não. Tu matou porco, Rodrigo? Não. Nunca matou porco. Nunca matei porco. Mas nem ajudava com nada? Nunca ajudou a fazer torredo? Não. Quando ele matava porco, sim. Isso faz 30 anos. E daí tu dava o rabo para quem? Não sei. Não era meu. Do porco? Vocês entendem tudo errado. Eu não vento mais vocês. Sério? Por que vocês ficam rindo? O porco era do nono. O que mais? Pergunta que nós temos. Vamos ver aqui. Badim, como é o casamento dos colonos? Cara do céu. Eu falei. Eu tenho um vídeo sobre um monte de coisa. Quando você tiver dúvida se tem vídeo do Badim sobre alguma coisa, digita no YouTube lá para pesquisar. Eu fiz um vídeo que eu quero fazer um casamento raiz. Aquele de... Mas assim, ó. Raiz nível máximo. O casamento raiz. O que que acontece? Na porta do clube da comunidade tem umas folhas de palmeira assim, atravessada para enfeitar a porta. Raiz. As mesas cumpridas. Né? Papel de mesa do Cicredi. Que não pode faltar. Vinte convidados. Churrasco. Feito numa cova. Churrasco. Aquele mais raiz ainda, que era um buraco. Né? Com espeto de pau. Carne de salmoura. Aí, cerveja nos carrinhos, que nem festa de comunidade. Né? Raiz de verdade. Com piazada andando a festa inteira com uma garrafinha aqui e um canodinho. Meu Deus do céu. Eu vivi isso lá na casa da minha mãe lá. Eram doze irmãos com ela. O canador. Tinha um TV também. A nona, acho que não. Então, cada ano, eu casava um lá. Um se formou um padre. Então... Quem se formou um padre? É um deles. Tu sabe que eu era pra ser padre, cara? Sério? Eu cheguei nos meus vinte e quatro anos e não tinha um pecado, cara. E aí? Não entendi a risada, pessoal. Algum problema? Alguma coisa com vocês que estão rindo? Vamos se respeitar, por favor? Obrigado. Ó, e daí a piazada tinha que levar bebida, né? Os irmãos tinham que servir carne, assar carne. E assim, eram os vizinhos, né? Todo mundo ajudava. Não convidava ninguém, só pra trabalhar. Sabe outra coisa que é uma preocupação minha que eu fico pensando que eu acho que tem algumas coisas que nós temos que começar a cuidar pra não acabar? Por exemplo, se eu tiver errado, por favor, me corrija nos comentários. Coisas que me preocupam que um dia podem acabar. Missa. Porque eu acho que... Vocês já perceberam que vai muita pessoa de idade na missa? E vai pouco jovem? Tu não acha missa? Eu acho. Então, eu acho que sim. As festas de comunidade. Sabe o que eu penso? Que uma vez tinha muito mais um negócio assim, ó. Das pessoas quererem se doar pra comunidade. Sabe? Da pessoa ir lá e ajudar pra que a festa da comunidade desse resultado pra comunidade. Hoje em dia eu vejo que falta isso um pouco. Das pessoas querem ajudar uma entidade. A comunidade, né? Ir lá trabalhar dois, três dias. Os festeiros começavam a trabalhar na quarta. Pra fazer a festa dar certo. Porque a gente começava a vender ingresso sei lá quanto antes. Então, eu acho que nós temos que cuidar disso aí. Se tu concorda comigo, comenta aí que eu quero saber. Bom, meu, o que mais? Ó, como se faz salame, Vadim? Como é que faz salame? É, estão pedindo lá. Salame é a coisa mais... Salame é a coisa mais estranha que pode existir. Por quê? Porque tu tira as tripas do porco pra botar o porco dentro das tripas. Inteligente você. Se tu fosse colônio de verdade, você vai ver que as tripas não é de porco. Nutelão. Vadim. Como eram as festas de comunidade no teu tempo? Era isso aí que a gente tava falando agora, cara. Meu Deus do céu. Ô, eu não sei vocês, mas... Já dava de voltar nas festas de comunidade que tamo com saudade, né, minha gente? Meu Deus do céu, cara. Nossa Senhora Aparecida. Aquele churrascão. Aquele sagu, o bolo no guardanapinho. Meu Deus do céu. Vamos ver o que mais. Quem mais tá comentando aí? Vanessa Negrini. Vadim, quantas diferenças das brincadeiras de antigamente e de hoje em dia? Ah, mudou muito, cara. Mudou muito. Hoje em dia as crianças se tracam, mexeram os tablets e não largam mais daquilo ali. E nós era... Meu Deus, era... O que que tu mais brincava quando tu era pesado assim, Fernando? O que que eram as tuas brincadeiras? Jogar futebol. Futebol? Rodrigo. Jogar futebol. E andar de papelão nos barrancos, lembra? Nossa. Nossa, que delícia, né? Era. No potreiro. No potreiro. Ou, eu não sei se vocês faziam isso aí, lá onde nós morávamos na auxiliadora, a igreja era em cima do morro, assim, tinha um barranco de... Aí nós saíamos das míssias lá fora e ficávamos brincando. E daí no começo nós ficávamos quietos, depois começávamos a gritar. E quando começávamos a gritar, vinha uma mãe lá de dentro, ela pegava as pesadas. Ela pegava o filho dela, ela batia no filho dela, que aquela surra no filho dela simbolizava toda a surra nas outras presenças. Ninguém precisava apanhar. Só ela. Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais. Mas manda oi pra Luan aqui de Blumenau. Alô, Luan. Bom? Firme? Saudado um bailão. Brincar com cipó no mato. Comenta aí, quero saber de vocês de casa. As minhas brincadeiras duas preferidas era isso, de brincar dos potreiros, de fazer guerrinha, de... Tinha um negócio que eu nunca mais via piazada brincar, porque eu acho que... Não sei o que aconteceu. Eu vou fazer um pro meu sobrinho, pro meu afilhado, eu vou dar pra ele brincar. Nós pegava a ponta de um litro e nós cortava ela assim, ó. E botava um dedo de luva, um balão. Vocês nunca brincaram? Você ainda chamava de chopatel? Que tu botava, pegava o bico assim na garrafa, assim, largava um feijão, qualquer semente dentro e ó, pá, nos outros. Era massa, né? E a mãe só gritava, você pega numa vista! Tudo. A mãe, qualquer coisa, ia pegar numa vista. Tudo. Ô, Badinho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Não, não deixa. Antigamente tinha as casas, né? E as casas... Até hoje tem casas. Até hoje tem. Elas eram grandes, né? Um porão enorme. Conta pra nós aí, desses porão, o que tinha nesses porão aí, antigamente, no interior? Conto pra você e digo mais. Vamos fazer mais uma enquete pra saber se o porão da tua casa é de colono ou não é. Vamos fazer mais uma enquetezinha? Eu tenho aqui mais algumas perguntas, ó, que é pra saber se o porão da tua casa é de colono ou não. A coisa mais certa que vai ter no porão da casa de um colono que com certeza absoluta vai ter, é salame pendurada pra secar, né? Numa vara. É sagrado. É sagrado. Pipa de vinho e garrafão, tá? Litro de vinagre. Todo porão da casa de colono. Na porta do porão tem que ter um tanque pra se lavar os pés. Pra tu entrar dentro da casa e apanhar. As varas de pescar do nono. Tem na tua casa? Tem as varas de pescar no porão? Veneno de rato. Veneno de rato é impossível de tu não achar a casa no porão de um colono. A prensa do torresmo, o tacho, pra fazer torresmo. As botas. Botas de colono, tá vendo no porão, né? Aí o que a mãe grita é que é pra bater as botas antes de botar nos pés porque o nono uma vez tomou uma picalha de aranha. Sempre. Todo nono da vida tomou uma picalha de aranha nos pés. Um saco de ráfia. Cheio de saco de ráfia. Tem que ter no porão na casa do nono. Bujão de gás. Tem na tua casa ou não? Ratoeira. Arapuca de pegar raposa. Tesoura de poda. Lona. Porque vai faltar pra fazer silagem. Cesta de vime. Saco de sal pras vacas. As batas. Essa aqui, ó. Essa aqui, se tu é colono de verdade, tá assistindo nós, tu vai lembrar. As batatinhas no escuro pra brotar e plantar. Cara, isso aqui é o auge desse colono. Elas esparramadas, né? Meu Deus do céu. E lenha seca. Comenta pra nós. O que que tem na tua casa? O que que tem na tua casa aí? No porão da tua casa que é de colono raiz? Quero saber. Vamos ver mais uns comentários aqui. Delci. Delci! Mandou um abraço. Rafa Gomes. Manda oi pro Rafael Casani, Loreny de Paula, Muitos Capões. Fumo e enrolo. Verdade, o treinamento de porão. Mastelo. Bah, cara. A galera participa demais. Olha que massa, cara. Loreny de Paula. Manda oi pra Muitos Capões. Que massa, a galera participando. Vai deixando teu comentário. Comenta aí da onde tá assistindo nós aí. E mais uma vez, quero agradecer o Cicred pela parceria. Pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, gurizada. Obrigado pelo passeio hoje, pela paciência com nós. Ele vai conhecer esse lugar maravilhoso aí. Também lembrar você aí de casa que o Cicred Alto Uruguai está completando 40 anos, né minha gente? 40 anos de existência, como nós falamos no começo dessa live. E tem um vídeo aí pra passar pro pessoal, né? Isso aí. Então vamos rodar esse vídeo aí do Cicred. Deixa eu falar um negócio, ó. Eu recebi um WhatsApp aqui e Dona Maria tá vindo, tá? Tá um griteiro. Tá um griteiro ali fora. Eu vou lá buscar ela. Aguenta aí. Sabemos que os anos passam, a experiência de vida avança e um novo olhar individual começa a despertar a atenção para planejar melhor o nosso futuro. A história do Cicred começou no início do século XX, quando o padre jesuíta Teodoro Amistad fundou com um grupo de agricultores a primeira cooperativa de crédito da América Latina, dando início ao legado de cooperativismo como instrumento de organização e transformação econômica e social. O sonho de levar desenvolvimento para associados e região tomou força e chegou ao norte gaúcho em mil novecentos e oitenta e um, quando vinte pequenos agricultores fundaram a Crede Rodeio, no município de Rodeio Bonito. Com o mesmo objetivo e não muito longe dali, em mil novecentos e noventa e três, outro grupo de trinta e dois agricultores com apoio de lideranças locais e da Cotre Fred construíram a Crede Fred em Frederico Westphalen, vencendo obstáculos e trabalhando com o crescimento e a credibilidade do cooperativismo de crédito na região, foi que em mil novecentos e noventa e sete, as cooperativas se uniram para fortalecer a atuação, formando a Cicred Alto Uruguai. A partir desta união, o crescimento da cooperativa acompanhou o desenvolvimento econômico dos municípios e dos próprios associados, que passaram a fortalecer e expandir sua estrutura na região e para outros estados, refletindo a trajetória de empreendedorismo, confiança e cooperação. Hoje estamos presentes no campo e na cidade e fazemos parte da vida de mais de noventa mil associados nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Nos orgulhamos de cada local que estamos presentes, que nos escolheu e possibilitou sermos reconhecidas como uma das maiores cooperativas de crédito ou pança em investimento do Brasil. Valorizar o relacionamento, agregar renda e contribuir para a construção de uma sociedade mais próspera com a força da cooperação está na nossa atuação. É assim que criamos oportunidades de desenvolvimento econômico, social e ambiental nos lugares onde estamos presentes. Nosso jeito simples, humano e colaborativo de cuidar da sua vida financeira é a nossa essência e o que nos diferencia é a valorização dos donos do negócio. Sempre é tempo de cooperar e inovar. Por isso, aprimoramos nossas habilidades e buscamos novas ideias dia após dia. E nesta constante busca de aperfeiçoamento, evoluímos e juntamos nossas forças para nos tornarmos maiores, preservando e valorizando nossa origem, jeito simples, próximo e ativo de fazer o cooperativismo. Já se foram 40 anos da nossa fundação, mas nossa história não termina aqui. Continua sendo escrita todos os dias pelos nossos associados, que unidos pela força da cooperação, sustentam a Sicredi Alto Uruguai. 40 anos. Nossa história. Construímos juntos. Com o Sicredi sei que nunca estou sozinho Ele está sempre ao meu lado Ajudando a trilhar meu caminho Todo cooperativismo Que no passado alguém semeou Com garra, coragem e trabalho Aquele fruto brotou Com a missão de ajudar no desenvolvimento Carregando o orgulho de poder ver O associado e o seu crescimento Há 40 anos transformando vidas, realizando sonhos Se crede alto Uruguai Se crede alto Uruguai, nossa história construímos juntos Continuar a evoluir, crescer e inovar Deixando nossa essência sempre nos guiar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais Cooperando sempre juntos Cooperando sempre juntos Cooperando sempre juntos Faremos muito mais 40 anos se crede alto Uruguai Continuar a evoluir, crescer e inovar Deixando nossa essência sempre nos guiar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais Cooperando sempre juntos Cooperando sempre juntos Faremos muito mais 40 anos se crede alto Uruguai 40 anos se crede alto Uruguai Tarde! Boa noite! Boa noite! Vai que vai, Pesteado! Vai que vai! Dona Coisa! Mas eu botei até perfume Tá rindo do que? Tu? Trapelho, não trapelho? Olha Pesteado! Cadê o Badim? Ah! Eu disse! Vai e volta, vê por que! Ah! Eu não tô... Esse suco eu não quero, eu quero água Vi ó! É chá! Eu disse pro Badim que ele vai atrás do pai dele que brilhava Ele queria parar numa boteca ali embaixo Eu digo, não vai parar Parou! Viu o seguinte? Como é que toma ali? Que lugar bonito que o Badim foi hoje em volta nas minas Eu disse, se cai aquilo lá Em cima dele eu não ia atrás de recolher corpo de ver nada Porque é perigoso Pra que se enfiar lá embaixo com ele? Pra que eu te disse? Mas ele não te mandou uma foto Se acontecesse uma vírgula com ele Eu te pegava pelas orelhas bicho Eu te arrastava embora Eu te arrastava Ele te mandou uma foto de um aramezinho Eu pra te segurar, tu quer tomar uma chinelada Eu também te dou uma chinelada ao vivo Ai 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 Ele te mandou uma foto que tinha um aramezinho lá, lembra? É, mas é perigoso aquele lugar em volta É perigoso Ah, fica tranquilo O motorista era bom Tu viu o motorista? Troca aquele negocinho dele que é legal Mas boa noite gente Vai que vai Pimpianeto O que que foi que estão fazendo o sinal? Ah tá Noite Angelita Tudo bom querida? Angelita Tchau querida Eu lembro da tua mãe querida Nós fazíamos bolacha junto gente Ela tinha um mamão pra acertar as bolachas de milho Que eu tinha dor nas costas Ela vinha lá em casa Nós ficava uma tarde inteira fazendo bolacha e agnolinha gente Meu Deus Que pessoa Que pessoa E tu virou isso ali trapele também Tu nem pra catequista não se pegou aquela vez né? Tá pra mandar nos outros tu serve né? Também tu Opa 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 presidente Olha que bonito meu amigo Obrigado Angelita do Avental gostei Muito bonito Se crede Dona Maria se acalma Tá chegando o dia dos namorados O seu Lúcio vai te dar alguma coisa Ou a senhora Mas vai dar o que? Desgosto? Hoje podia ficar junto Vir aqui sentar bonito Assistir Ver o lugar Olha isso Tudo que arrumaram Não tá lá na bodega em volta Mas ele tinha que conhecer a bodega Não Mas pra que eu digo? Eu te pergunto É mas Olha eu É só me incomodar Eu é só estresse e desgosto É só isso Ano passado ele me deu uma orquídea Bem bonita assim Uma cor que eu não tinha Mas esse ano acho que não vai dar nada Porque Pandemia e tu? E tu vai dar o que pra tua mulher? Eu acho que eu vou dar uma orquídea Aquela de pendurar na árvore Sabe? Eu tenho duas daquelas Bem bonitas E tu? Pesteada Eu tô pensando em dar aquela chaleira ali ó Pra ela Não que levei Não se dá coisa de casa Tá vindo na moda resgatar coisas antigas Não Não tu tem que dar alguma coisa Por que que não dão uma joia? Entendeu alguma coisa? Mas quem que fez essas bolachas aqui? É boa? É boa? A mãe da Angelita A mãe da Angelita não Acho que não é dela Ela botava as bolinhas Aquelas mais cromadas em cima Hum Boa Boa Dio ó Que que eu ia te dizer Mas Tem bastante desses pesteados né Que não dão nada pras mulheres Bastante deles Bastante Um que não vale nada Tinha um magrinho ali Ele tava comprando presente pra 3 namoradas 3 namoradas que eu tenho que dizer É você mesmo Pesteado É você mesmo Tu não se escapa Veiaco Veiaco tu Não é Não é É você Não é eles Que é um querido Um amado Viu? Obrigado Não é eu aqui ninguém te defende Se não é eu Deixa que eu te defendo Pesteado Viu? Tomou banho hoje? De tarde se diga pra ti um gambá Ó o Vadim tava conosco de tarde Passou o dia conosco Sim E eu acho que ele Rapaz gente boa ó Querido né Nem parece que é teu filho Mas eu batia né né Eu batia e vou criar Ah você bobear Pá Mas eu acho que ele te mandou umas fotinhas da nossa região E o que que tu achou? Mandou uma das pedras Tomara que ele tenha me comprado Bonitas pedras tchau Tu viu? Meu Deus que legal Só que daí o que acontece Quando é pra vir aqui trabalhar A palhaça A escrava serve Agora pra ir passear em volta de tarde Ele vai com vocês que não valem nada Por que que não leva a mãe dele que sofreu? O Vadim era burro 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 Gente você tem noção Que quando ele aprendeu a caminhar Ele só ia pra trás Eu falava Ô Michael Jackson Vem aqui Burro que era E feio 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 Eu só conseguia dar de mamar pra ele quando tava chuca Sério Nós tratava ele de longe como uma taquara Porque não sabia se ele ia avançar em nós As visitas vinham lá em casa Eu dizia pode passar a mão nele que ele só quer brincar Que nem cachorro Mas e como é que você salvou? Ah depois foi endireitando e crescendo Pim e pão e fora renta e driu que brusa Vai fazer o que? Meu santo Muito bonito o lugar de vocês aqui Eu queria ver contigo que eu precisava de um financiamento Que eu tô pra reformar o orquidário Vocês não tem linha de crédito pro orquidário? Vocês ali de casa pessoal Hora que vocês virem Nas agências do Sicredi Vocês me ajudam Vamos criar uma linha de crédito pra orquidário Já tem pra tudo Eu quero uma pras minhas orquídeas também Tá? E tu não ri angelita que é tu que vai assinar isso ali Que eu também não quero saber Eu quero saber das orquídeas Ai gente O que mais que vocês tem pra me falar? Quem que tá participando com nós? Vamos ver Vamos ver A Cleusa Olha a Cleusa Cleusa Pesteada Melhorou do pé Cleusa tinha torcido o pé esse dia Quem quiser perguntar aí Coloca no chat aí que nós vamos ler Sim não Manda pergunta pra nós ali Comenta ali que eu quero ver Lúcia Cristina Alante Dona Maria Pra que mexer o pesteado? Tira as mãos da li Isso é falta de laço Não bate nas piazadas Agora tá ali o resultado Eu tenho a vista curta Catiane Quilham Manda um abraço pra Dona Neiva de Ametista Neiva Demônio Sérgio Pincoschi Boa noite Noite vai que vai Pimpianeta Tu és demais E a A Dona Ju Troian Dona Maria E os potes da Sibila Vocês querem me irritar? Vocês querem me irritar De pedir os potes? Porque vocês sabem que a pesteada Não me devolveu um Tá? Falta o da banha E Sibila Ela me mandou uma advogada agora Ela veio lá uma pesteadinha Tudo com os cabelinhos arrumados Me dizer que vai me processar Porque eu estou falando Nas redes sociais Que essa pesteadinha Que veio lá em casa É uma tal de Bianca Ela é sobrinha da Sibila E daí diz que é advogada De Curitiba e Pim e Pão Eu digo Me processa pesteada Me processa Que eu quero mandar Rezar o Sequeri pra ti E tu vai perder tudo que tu tem Que o Sequeri assim como tu acha As coisas tu perde também E eu tenho todas as comadras Da apostolada Oração pra mandar rezar Dois toques também Tu quer que eu reze pra tu também? Ai gente olha Não tá fácil Agora pandemia Não tem mais os bailes Que eu gostava Não tem mais os bailes Que que fizemos? Criemos um grupo pra rezar Porque não podemos mais rezar também Se juntar pra rezar Que nós tínhamos Daí agora nós rezemos Pelo Zap Zap Cada uma puxa uma parte Da reza sabe Que nem Ah vamos rezar um Pai Nosso Eu começo Pai Nosso Só que daí tem que nem A internet dela é ruim né Ela responde depois de dois dias Daí fica dois dias sem rezar Daí o santo perde a fé também Ele querido Franklin Dona Maria A senhora já teve que ir na escola Porque o Padinha aprontou alguma Uma umas quantas vezes gente Umas quantas vezes Aquilo lá o que incomodava O que incomodava Vamos fazer o que também Porque É que tá meio badim gente Você tem que ter paciência com ele Tem que ter calma Porque Ai olha As vezes me dá um Ele me estressa Ele me incomoda Sabe Ele é irritante comigo Eu tô lá quieta Ele vem Dona Maria Vamos gravar Eu não quero gravar Eu quero o sossego Esse dia das mães O que é que tu quer de presente Eu digo sossego O desgraçado Sossego Paz Paz Porque eu sempre digo Que lá em casa Só vão dar valor O dia que eu sumi Daquela casa O dia que eu sumi Que não tiver mais a escrava A palhaço Daí sim O que que foi tu Devagar Pimpianeta tu Tatiana Rocha Dona Maria Dá umas dicas Pra gente criar os filhos Bate A dica que eu dou É bate Incomodou Passa o chinelo Pelo menos se criam Não tem outra dica O Padim eu também não posso assim só reclamar dele né As vezes ele me ajuda Tem que ir buscar adubo Ir pra cidade Comprar alguma coisa Ele me ajuda Então eu não sei se vocês gostam de orquídea Mas eu gosto Porque eu converso com elas né Tem que conversar Tem que amar elas Pra elas se criassem sabe Porque se não Vamos ver o que mais Mano Bavaresco Qual a receita da bolacha pintada Tem um vídeo querida É só tu ir lá no No Youtube Do Badim lá Que é blablabla.youtubeu E digitar Badim Bolacha Que tem lá a receita Tá Tem as bolachas pintadas O segredo da bolacha também É sempre tu pintar os dois lados De cima e o de baixo Que os dentes e debaixo também gostam de recheio Ai gente uma vez eu tava pintando as bolachas Acabou o merengue e o Badim pegou o pote da batedeira Você sujou tudo gente Roupa nova Eu dei uma camassada de pau nele Eu batia Eu batia no Badim Eu batia Sabe por que que os ricos não batem nos filhos? Sabe por que? Porque eles pagam alguém pra bater Daí é fácil não bater Ai porque nós conversemos Vai conversar com o demônio que tá tirado no chão Dentro das lojas Vai conversar falar o que? Levanta dali hein José Vai conversar tu com esses demônio? Tem conversa Quem mais que tá participando ali? Vamos ver Lara Grande Dona Maria fala do teu casamento com o Lúcio Ahhhh Vai daquele jeito pimpianeta Nathiele Manda abraço pra Toledo Alô Toledo Logo voltemos ali fazer show Vai pra baixo nene Agora mexe o mouse tu ali Dormiu pegou no sono Vamos ver o que mais É claro Lá Laércio Olha o Laércio Dona Maria Começou as fofocas da vizinhança Eu não sei por que que vocês tem De falar Eu não sei por que que vocês tem de falar Que é eu Que faço fofoca Tá Não é Não É Eu Tá Param com isso ali Que depois todo mundo vai Porque Dona Maria é fofoqueira O Badim Estão falando que o Badim Virou fofoqueira Maria Fifi Por causa de minha culpa Não é Agora O que que você tem que entender Eu não crio as fofocas As notícias existem A gente só comenta Tá A notícia tá ali O povo fala A gente comenta Não é fofoca Vamos ver o que mais Manda um abraço pra Jacutinga E faz os desafios das bandinhas Vou fazer Carolina Semana que vem Dona Maria manda um abraço pra Ampere Olha Ampere Quantos Ampere é Será? Porque essa foi boa Que é a piada da bateria Essa aí é só os inteligentes Vão saber também Ouvi dizer que pais Que sobe um pouco Jardel Ele tem a cara de Jardel Olha que querido Não é Jardel Jardel Não é tua mãe te bater Tu tava virado um drogado também Tu Manda um poter de Torres Me para de falar da Sibila Ah Ó Sibila É tu falando né O presteada Daí é fácil me dizer Pra não falar dos potes Eu tô aqui ó Me devolve os potes Tu tem coragem Tô bravo também Dona Maria Odete Pastusca Badin Ele xinga Ele diz que é Fernando Rossato Gosta de Mondongo O Badin gente Ele fazia nojo Quando tinha Mondongo em casa Fazia nojo Eu tinha Eu tinha que fazer duas comidas Mondongo Pra mim e pro Lúcio E pra ele tinha que fazer outra coisa Eu gosto Quando eu que faço Bem lavadinho O Badin fala que tem cheiro de merda Ah porque tem tanta parte boa Do boi pra comer Pra comer o bucho Tem go de merda também Ele também Ah também não sei Badin come o que ele quer também Badin Vou ver umas Manda um abraço pro Jairo E pra Juliana Estamos vendo a Dona Maria Fazer fofoca aqui Não é Juliana Pesteada Tem torresmo aí Tem aqui ó Os nenes ó Pensa um torresmo bom gente Vem aqui ó Olha o torresminho gente Olha pura carne Bem bom Vou dar um pra vocês pela câmera ó Quer um pesteada? Não tu não Pegaram umas pocã Bonitas Pocã Pegaram onde Angelita? Pegou onde? Bem bonita Muito boa Botaram uns bulhos Umas coisas Quem mais? Vamos ver Aqui Eliane Coco Dona Maria Que atividade você faz Pra ter mais longevidade? Gostei Gostei Essa foi boa Essa foi boa Muito obrigado Uma salve de palma pra Eliane Que que eu faço pra ter mais longevidade? É cuidar das orquídeas Eu vou lá Elas me desestressam É... Volta e meia Vem alguma comadre Se juntemos Fizemos umas bolachas Papiemos É... Eu gostava muito dos bailes e coisas Mas agora não dá mais também Dionísio pergunta Onde estão as... Tá me irritando né Piazão? Mais uma pergunta dos potes Eu vou te ensinar um potes Eu vou fazer um colar de um potes Vai virar um colar Por que que estão fazendo só pergunta de potes? Vamos ver Ana Mara Bagatini mandou parabéns Obrigado Eu não tô de aniversário querida Vamos ver o que mais É... Manda um abraço pra Sibila Ah sim Ai... Ela te ama sim Me ama sim Ah... Luciana Você me representa Obrigado querida Um beijo Fique com o Senhor Jesus Nós podemos cantar as músicas de igreja né? Eu gosto gente Meu Deus Venha povo de Deus celebrar Eu gosto Farol de Santa Marta Ladir Karlinski de Farropilha Um abraço querida Dona Maria Ah... Vai devagar Nenó Eu por Deus que tô pra te passar o chinelo a dois toques Eu tô no limite pra te passar o chinelo Aqui ó Carla Schleiler Dona Maria O que você faz pra ter esses cabelos e essa pele tão linda? Aí que tá Essa eu até queria comentar Que é a dieta do torresmo, polenta e salame Como que é? Tu vai mesclando Um dia tu come polenta No outro dia Tu pode botar polenta, torresmo e salame Aí no outro dia tu emenda o queijo E vai aumentando Quando chegar no domingo o churrasco Na segunda volta pra polenta de novo Então tu faz isso 365 dias por ano E que não vai te adiantar nada também Né? Estão debochando Estão debochando do badim porque ele tá gordinho tá? Eu vou dizer É que nem esse aqui ó Ele é gordinho ó Ele é gordinho ó Ele é gordinho mas ele pode emagrecer e vocês que são feios Vamos fazer o que? Fala pra eles bestiado Valeu Aí o cabelinho tchau Bom dia Isso aqui é muito favorável Muito feio limpeza de pele bestiado Mataliza Mataliza Como é que é o nome da tua esposa? Lucilene Lucilene Nome de coluna também Foi catequista também Ela querida Lucilene Pô você sabia que a mãe da Angelita também foi criativa? Sério? Sério Por que? Porque o nome da Angelita é Angelita Marisa Tá Pergunte como é que é o nome da mãe dela Marisa Angelita Não Como que é? Não Foi bem Melhor que tu não é querer tirar a tua parte de culo Porque botou o nome dos dois neninhos igual Nós outros também Vamos ver o que mais? Joanete Isso aí dá nos pés né Joanete Gui que não mandou nada Tatiana Dalsin Tatiel Deve ser filha do Flávio Dalsin Dona Maria Veio de fuga Viemos de fuga assim Com as mãozinhas no puta merda ali Toalhinha para não vomitar Quero a receita daquele pão Carmen Eu vou fazer daqui uns dias querida Eu vou fazer a receita dos pão para vocês Que vocês tenham pedido Minha mãe tinha essa xícara bonita né querida Olha que coisa mais linda Mostra aqui neném Olha Isso aqui é a raiz Acabou até a minha água Mas tu bebe um chá né Dona Maria Ai gente que eu gostava tanto dos chás Juliana Cabral Meu Deus Ah Felipe Boa noite Maria Dona Maria você é muito chata com seu Lúcio Não gente Eu gosto dele A gente brinca Só que nós ajudemos Ai gente Nós ajudemos bem né Quarenta anos de casado não é para qualquer um também É o mesmo tempo de idade do Cicredi né Quarenta anos estamos falando né Meu Deus muito tempo Vamos ver Vamos ver Que mais Eu também adoro orquídea que é bom Gente do céu Que alegria estar aqui com vocês hoje Muito bom Obrigado por terem paciência com o Badim gente Ai muito bonito tudo o que vocês montaram aqui Quero mandar um abraço também Para todos os colaboradores De todos os Cicredi Alto Uruguai Gente Vocês são uns amor Para todos os associados também Um abração para todas as cidades que tem Cicredi Alto Uruguai Beijo para todos vocês gente Obrigado por acompanharem Obrigado por estarem aqui conosco nesse lançamento do programa Longevidade Tá bom minha gente Um beijo da Dona Maria É isso ali? Mais alguma coisa que eu tenho que falar? Hã? Não? Dão tchau Gente eu vou lá Diga tchau E fiquem com Deus Tchau gente Tudo de bom para vocês Hora que dá Venham lá de nós também vocês Tá? Um abraço para o seu Lúcio Manda Para o Badim Pode deixar E para os outros dois guris Para o Rudi e para o Guigo Vou mandar Tchau gente Fiquem com Deus Até a próxima Tchau tchau Valeu Tchau Que noite meu amigo né? Que noite Estou aqui com as bochechas vermelhas de tanta arredada Acho que foi uma noite maravilhosa né Fernando? Acho que a gente pôde descontrair um pouquinho Um momento de trazer alegria para os nossos associados Para as pessoas que estão conosco nessa live E celebrar assim esses momentos da vida né? Acho que essa noite a gente tinha esse movimento Para fazer né? E como a gente foi assertivo né? Convidando o Badim para estar aqui conosco Para participar né? Acho que foi Perfeito Rodrigo Acho que foi um Um momento maravilhoso O lançamento do programa Escrédio Longevidade O programa ele reúne diversas iniciativas E nesse primeiro momento foi uma iniciativa de humor Para levar para você que está na sua casa Onde você estiver no seu trabalho A gente passou por inúmeros lugares hoje E o Badim e a Dona Maria São dois Duas entidades já a gente pode dizer Muito queridos Então a gente tem certeza que conseguiu levar o humor Nesse momento de pandemia Onde a gente não está conseguindo nos encontrar Como nós gostaríamos Foi importante nós levarmos para dentro dos lares Um pouco de alegria Um pouco de diversão E nós estaremos nos próximos meses Nos encontrando aqui com lives Através do programa Levando uma série de conteúdos Como disse a nossa Presidente Angelita Ainda no início da live Então contamos com todos vocês Todos os meses Mas antes disso O meu colega Rodrigo aqui Ele tem algumas informações Que vocês vão gostar Então espere só mais um pouquinho Antes de desconectar É isso mesmo Fernando Pessoal nós temos uma notícia Muito especial agora para dar para vocês Nós vamos sortear Quatro camisetas do Badim Então Para você que está aí conosco Para poder participar A gente peça que você acesse o link Que está aparecendo aí no chat Ou também o QR Code Que está na tela Preencha os seus dados Cruzem os dedos Que a gente vai fazer um sorteio Então de quatro camisetas E essas camisetas A gente vai enviar então Por correio Para aquelas pessoas Que foram contempladas Então nós deixamos também Um pedido aqui Curta as páginas sociais Descrede Alto Uruguai Seja Instagram Facebook Youtube LinkedIn Fique próximo Curta Curta E compartilhe esse vídeo Curta a página Curta as iniciativas sociais Descrede Alto Uruguai E nós garantimos Vocês vão ver o Badim Seguido Nas páginas de Seguido 351-3358-4770 Se tende 70 Prende o grito Ou também pode ir Com o Brasil Nas nossas agências Conversar com os nossos Colaboradores Enfim com as nossas equipes Que estão preparadas Que estão preparadas para ajudar Com as informações necessárias Para todo mundo Então deixar esse convite Para que todos vocês possam estar Nos próximos meses Como o Fernando muito bem falou Junto conosco No programa Se Criar de Longevidade Vamos ter Vamos ter Bons Eventos Nos próximos meses Bons momentos Para celebrar E compartilhar com todos vocês Assim Maravilhosas experiências Muito obrigado Gratidão a todos vocês Que nos acompanharam Muito obrigado Mais uma vez Tenham todos Uma boa noite Uma excelente Um excelente resto de semana Um excelente final de semana Enfim Fiquem todos Muito bem Boa noite a todos vocês Boa noite Rodrigo Boa noite Fernando Boa noite pessoal Boa noite a todos E até a próxima Nos encontramos novamente No mês que vem aqui Para mais um módulo do programa Se Criar de Longevidade Boa noite Tchau